O presidente americano Donald Trump anunciou que vai visitar a costa leste dos Estados Unidos devastada por incêndios que já deixaram dezenas de mortos. O republicano vai à Califórnia na segunda-feira para avaliar os danos, mas o presidente vem sendo alvo de críticas por negar as mudanças climáticas. Para as autoridades locais e muitos especialistas, a escalada dos incêndios florestais, que vão do Canadá até o México, está sem dúvida vinculada à mudança climática. Esse fator agrava a seca crônica e provoca condições climáticas extremas. Mas Trump atribuiu os incêndios à gestão das florestas nos Estados controlados por rivais democratas. O presidente vai se reunir com autoridades dos serviços de emergência. Na última semana, as chamas provocaram mortes na Califórnia, no estado de Washington e no Oregon. Outras dezenas de pessoas estão desaparecidas e a fumaça causa transtornos em várias cidades. Os incêndios queimaram 1 milhão e 200 mil hectares este ano na Califórnia, um recorde. Quando adicionadas às áreas incendiadas no Oregon e no estado de Washington, as chamas consumiram 2 milhões de hectares. E a temporada de incêndios deve seguir em tese até novembro.